O juiz aposentado Jesus Wilson Rafael da Silva se envolveu em mais uma polêmica em Maceió. Ele teve o veículo apreendido pela SMTT durante uma blitz na Pajussara após a constatação que havia irregularidades na documentação. O problema é que o magistrado se recusou a entregar o veículo e tentou intimidar os agentes de transitor. Segundo Alplit, o juiz teria subido no guincho e precisou ser retirado pelos policiais. Ficou constatado que o pagamento do IPVA estava atrasado há dois anos! Dois anos! Dois anos com o IPVA atrasado. Ô, Dani, quanto é que ganha um juiz aposentado? Tem ideia? Uns 15 mil por aí, não ganha? Não ganha mais? Mas, seu juiz, pelo menos o IPVA, nós humildes mortais aqui, quando a renta atrasa, BPTRAN não perdoa não. Hein? Não é não? Hein, cabeça? Quando a gente está com o carro atrasado, quando vem um viatrucho, aí fica, meu Jesus, que ele não me veja, que eu fique invisível, né? Mas o senhor, excelência, aposentado, ganhando bem, tranquilo, e se recusou a ninguém. Ele subiu no guincho, Dani. Ele subiu no guincho, está aqui, não sai daqui, ninguém me tira. Aí a polícia disse, não, o senhor é igual, perante a lei, o senhor é igual a todos nós. Mas, ele usou o fato de ser juiz para intimidar os agentes. Aí os agentes, não, não, senhor, o senhor é igual, perante a lei. É a Constituição brasileira que garante isso. E os policiais, os homens do BPTRAN, estavam cumprindo ordens. Trabalho certíssimo, corretíssimo. O trabalho de vocês, sensacional.